A de Antônio, Ana André e a B de Bia tem também C de Cris e de Ivã, que nome você tem? G, Gustavo, R, Raquel, S, Sônia, D, Daniel Com que letra será que começa o seu? Tem nome comprido, curto, engraçado Tem nome com outro dentro também Qual é o nome de quem tá do lado? Qual o nome, parece o de alguém Tem nome simples, nome composto Tem nome que começa com H Qual é o nome que eu mais gosto? Qual o nome que eu vou procurar? Lá, 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 Laralalala, laralalala, laralalala Com que letra será que começa o seu? Tem nome comprido, curto, engraçado Tem nome com outro dentro também Qual é o nome de quem tá do lado? Qual o nome, parece o de alguém? Tem nome simples, nome composto Tem nome que começa com H Qual é o nome que eu mais gosto? Qual o nome que eu vou procurar? Laralalala, laralalala, laralalala Laralalala, laralalala, laralalala Laralalala, laralalala Laralalala, laralalala Amém